Eu, Márcio, te recebo N. Ketlin por minha esposa e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Eu, N. Ketlin, te recebo Márcio por meu esposo e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de nossa vida. Ó Deus Todo-Poderoso, Vós criaste todas as coisas, e desde o princípio ordenaste o universo, criando o ser humano à vossa imagem, e quisesse que a mulher fosse para o homem uma companheira inseparável, de modo que já não serão dois, mas uma só carne, ensinando-nos assim a nunca separar o que criastes na unidade. Márcio Todo-Poderoso, Vós criaste todas as coisas, Aplausos 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 Aplausos